Você quer ver como nem tudo depende de dinheiro, depende de boa vontade? Nós conseguimos fazer muitos eventos de praia no verão e também fora do verão, nas férias. Então a gente fazia o quê? Lei de Incentivo Fiscal. A gente montava umas arenas nas cidades, kids, pra fazer brincadeira pras crianças. Mas na verdade, não era só pra criança, porque tinha dança, tinha atividades que os adultos também interagiam. Claro que favorecia muito as crianças. Quanto saía do IPTU ou das prefeituras? Zero. Eu trouxe pra várias cidades por muitos anos isso aí. É outra coisa também que, ó, morreu. Ninguém mais fala. Chega verão, passa verão. Não tem nenhuma atividade nas praias pra divertir a molecada durante as férias. Vamos voltar com isso? Tem que voltar, né? Eu lá, a gente volta. Ah, volta.